Salve Muitos Beleza, sejam bem-vindos ao canal e estou realizando mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Saga Krampus Entenda a História do Demônio do Natal Parte 4 Não sei se essa é a parte final, mas bora ver naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem as reações Bom, vamos acompanhar essa saga de filmes aí que estão deixando os meus amigos aí no canal Pui bem doido e tá me fazendo morrer da cara deles, né? Isso que é legal Bora ver naquele mesmo esquema, beleza? Com certeza Então não é deixando seu like bem esperto pra ajudar o negão, se inscreva no canal, ative o sininho e se você é novo ou nova no canal, sejam bem-vindos Ai, que delícia! Reites, a poderosa Black Shark está aqui para vocês beijarem à vontade e continuem aí sentadinhos me dando visualizações e você já sabe o esquema do canal, vai nadar com o tubarão Vem brincar comigo, vem! Mano, não sei porque eu fui num arroto na hora que eu falo, mano, na hora que eu tô falando aí vem eu... Toda hora, que merda! Ah, que nojo! Sem noção sem demora, bora para o que interessa direto para o react e é claro, depois da vinheta, valeu, bá! ALEXANDRE MARIA Opa! E eu sou o Miguel Bora! Nem dos meus piores pesadelos eu pude imaginar que essa saga duraria tanto tempo porque, cara, é filme em cima de filme, daí o cara acha que já falou sobre todos, descobre mais uns dois e não acaba... Não acaba nunca! Não, não acaba nunca! Enquanto a gente tá gravando isso aqui, tô lançando mais um. Até esse vídeo ser publicado já vai ter um novo filme do Krampus, entendeu? Não! Deus, por favor, não! Mas enquanto não tem, você pode assistir as partes anteriores dessa saga. Já assisti, já assisti. Pra entender, sabe, a que ponto a gente chegou? Esse universo. Entendeu? Krampus-verso, entendeu? E se você assistiu tudo direitinho, então apaga as luzes aí do seu quarto. Fica em clima natalino, já é fim de ano, acabou 2020, cara. É um puta natal feliz do Pivi, né? Puta natal incrível aqui no canal, Pivi. Mal, é? Bora pra última parte da saga Krampus! É a última parte mesmo. Ó, essa foi uma jornada de muita dor e sofrimento, então por favor, deixa o seu like aqui embaixo. Uhum. Por favor? Bora ver o sofrimento deles. Ai, ai, ai. Depois de muitos filmes do Krampus, o povo da ATN ficou preocupado, porque eles pensavam assim, nossa, todo mundo quer saber de onde é que veio esse bicho. A gente explorou ele no futuro e tal, com várias pessoas envolvendo o bicho e tal. Só que a gente não sabe de onde é que ele veio. As origens, todo mundo quer saber isso. Aham, sim. Caraca, foi assim que nasceu o próximo filme dessa família. Krampus Origins. Origins. Que é dirigido pelo Joseph Ma... Alguma coisinha. Masba! É o Joseph Masba! Oxe! Oxe! E tem o roteiro do Robert Conway, o mesmo cara do Krampus, o Acordo e do Krampus, um lixo. Que merda, bicho. Se tem o criador, eu confio. Amém. Confia. E esse filme aqui começa logo na Primeira Guerra Mundial. E cara, olha só o filme já, entendeu? O filme não consegue fazer um filme nos dias de hoje. Não tem dinheiro pra fazer filme de hoje. Daí quer gravar filme de época, mas vai tomar... Por que, né, velho? Caraca! Mas tudo bem. Eles vão lá pro passado e aí mostra que tem um alemão pra invocar o Krampus. Eita! 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 Tá aparecendo aquele... Aquele livro, eu acho que é bom negócio. E ela fala... Ih, rapaz! Olha o que o falecido mandou que ela deixou num canto. E aí as crianças, as merdeiras vão lá, pegam o livro e... Meu Deus! São umas crianças letradas, essa mulher ensina muito bem as crianças. Pegam o livro e elas conseguem invocar o Diabo. O Mugugai Feidintal. 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 Caraca, já que chama. Adorava. Boa referência. Porque a gente já viu Krampus feito de todo jeito. A gente já viu Krampus de espuma. A gente já viu Krampus, um cara pegou o rabo e esfregou num outro. O Krampus cocô peludo. O Krampus cocô peludo. A gente já viu um monte de Krampus ruim, mas aqui o Krampus é uma criança. É um anticristo que bate na porta do orfanato e fala... Oi, eu não tenho pai. Me adota. Esse é o único que eu tenho medo. Porque criança... Temos que ficar atentos ao Beuzebú. A partir do momento que aparece essa criança demônio aí... Putz, aí está feita. Aí, aí. Começa a matar todo mundo. É uma matança desgraçada. A história do anticristo que a gente já viu em outros 18 mil filmes. A mesma coisa. Mas do jeito merda, né? Do jeito merda. E a esposa daquele falecido lá, cara, começa a chorar. E ela só chora. Ela chora e chora. Ela chora por 60 minutos. E a gente vê as pessoas morrendo e elas choram. E as pessoas morrem, elas choram. E não acontece nada. Não fica desidratada, né? Mas é que, faltando 20 minutos para o final do filme, finalmente o Krampus se revela. Ele sai a criança do nada, assim, meio no escuro. Porque eles gastaram toda a grana para tentar fazer uma ambientação, entendeu? De época, né? Daí faltou grana para o Krampus. O Krampus aparece do nada. E é um cospobre de videogame genérico, entendeu? E a parte mais triste é que ele não mexe a boca para falar. Isso eu achei págico. Eu achei tão triste. Tão deplorável. Aliás, o Krampus aqui não tem nada a oferecer. Porque as atuais são muito fracas. Ai, ai, ai. E a ambientação é porca. O que me deixa muito puto. Porque, cara, que nem eu falei, os caras já não conseguem fazer um filme nos dias atuais. Daí que ele levar lá para o século 20, na primeira guerra mundial, negócio de época. É difícil fazer, velho. E gastar grana pra caramba para fazer isso. Fazer merda. As ambientações. Aí a gente assiste. Parece que eles gravaram ali na casa da minha avó. É. Uma casa de madeira qualquer, entendeu? Ah, é muito triste. Foda. Foda, velho. E o que me deixa puto é que o filme não tem nada. Ele não se preocupa nem com a bosta do Krampus. Ele podia pelo menos ter um monstro, entendeu? Não tenha nada, mas tenha um monstro. E eles não têm, velho. Eles não têm. E cada filme é uma história totalmente diferente. Porque, tipo assim, esse aqui é um filme de origem, mas ele é um filme de origem que não é continuado por nenhum outro filme. Ele é um filme de origem que não existe pra onde que vai essa merda. Que bosta, meu. Krampus, a origem. A origem do quê? A origem. A origem da merda. Esse Krampus, ele não tá no Christmas Devil lá. Ele não tá no Krampus de 2015. Ele não tá no Krampus de Recognito. Ele não tá em nada. Ele não tá em lugar nenhum, velho. Esse aqui é um filme de origem que não tem... Entendeu? Por quê? Que triste. Que bosta, hein? Esse filme é triste. Como define esse filme? Como o crítico Miguel Fernandes define esse filme? Aspas. Triste. Me deixou pra baixo. Tô triste. Bom, depois de conversar por muito tempo sem mexer a boca, o Krampus começa a matar as crianças. Restam apenas a viúva e uma outra criança. E essa viúva... Ai, que sorte! Ela fala alemão. Ela pega aquele livro e... E pronto. Ai, ai, ai. Olha que efeito maravilhoso, bicho. Vai chorar não? Chora de emoção. E no fim das contas, todas as crianças que morreram surgem de novo do mato. Na verdade, elas não estavam mortas. Elas estavam aprisionadas no inferno. Porque a mitologia do Krampus, foda-se. Cada um faz o que quiser. É por isso que eu falei. Esse filme aqui coloca o nome Krampus só porque essa palavra é muito procurada no Google. Porque, mano, poderia ser qualquer coisa. Qualquer bicho. Mas aí tem todos os filmes do Krampus. Cara, se a gente quiser fazer um filme Krampus ou Churrasqueiro, a gente faz o filme, cara. Porque a mitologia do Krampus que se dane. O Krampus pode ser invocado toda vez que... Krampus ou Tubarão. Pronto. Inventei um também. Vamos fazer um crowdfunding pra fazer esse filme. Cara, o nosso filme do Krampus ficaria melhor do que esses filmes aqui. Você quiser o filme do Krampus do Peewee? Eu quero. Eu quero. Krampus Origins é mais um filme horrível da ITN. Cara, é aquela história. Ninguém viu. Ninguém fez a crítica. Por que que existe triste nessa saga? É que a gente não tem o que falar de novo nos filmes porque eles são todos muito amadores. Tipo assim, eles tem suas peculiaridades, entendeu? Por exemplo, o Krampus Origins é um filme de origem que não é a origem de nada. Porque todos os outros Krampus tem uma origem diferente desse. E todos os filmes já explicam a origem do Krampus, entendeu? Mas a gente realmente teve... A gente descobriu que essa saga não faz muito sentido. Porque de fato, todos os filmes são muito ruins. E todos os filmes são muito ruins da mesma forma, entendeu? E eles criam mitologias próprias pro Krampus em cada história. Entendeu? É aquele lance. O Krampus pode ser um churrasqueiro. Ele pode ser qualquer coisa. Qualquer um, né? Porque ninguém respeita nada nessa bosta, entendeu? Isso é uma falta de respeito. Os caras não conseguem fazer um filme de época na Primeira Guerra Mundial. Ai, ai, ai. Porque é cara. Daí eles pensam um pouquinho e chegam a maldita conclusão. Vamos voltar mais. Vamos lá pra época dos vikings. Por que não? Cara, e olha que várzea, meu. A gente tava fazendo a saga. Era pra terminar no Krampus Orleans. E a gente descobriu que na calada da noite, velho. Nas profundezas da internet. Existe um filme chamado Pagan Warrior. Que também é conhecido como Krampus versus vikings. Ah, não, mano. Por que que é o Krampus lutando contra vikings? Ai, não, mano. Olha isso, velho. Caraca, eu vou fazer um filme desse no nome também, mano. Vai ser Krampus versus da gente negão. Krampus versus vikings. É um filme que se passa na Inglaterra em 812. Quer dizer, eu acho que é 812. Porque em determinado momento eles falam 812. Mas depois tem um lettering que fala que é 1812. Caraca, mano. E o que é curioso é que eles primeiro... O filme começa deles, ano 812. Cara, passa dois minutos, aparece. Bom, e agora que em 1812 o pessoal tá enfrentando... Cara, eles erraram mesmo, velho. Eles não revisaram. Os mesmos caras que não revisaram o som dos outros filmes não revisaram o lettering. Não precisava nem tá ouvindo. Podia assistir de longe que dá pra ver. Cara, o PeeWee parou de errar os lettering. E olha que a gente posta 3 vídeos por semana. Falta de profissionalismo. Na história, os vikings estão tentando tomar um castelo em inglês. Que é sucesso há muito tempo. Porque o rei, pô, o rei é sensacional. Ele protege aquela galera como se fosse a galera dele, entendeu? E de fato é a galera dele. Os parças. Os parças, entendeu? São os parças deles. Só que um dia esse rei morre. E aí quem assume o comando da parada é o filho dele. O rei Barba Falsa. Eles pegaram a barba mais falsa que eu já vi no filme. Colaram na cara dele. Lá do Rock. É ele que tá tomando conta do castelo. E por alguma razão que eu não entendo, ele decide que vai escapar dali com a família dele. Porque, porra, o pai dele tava protegendo a parada há não sei quantos mil anos. E aí o cara assume e diz assim. Bah, mas não sei se eu consigo hein. Acho que vamos, vamos vazar. É que os vikings começaram a fazer muita barra feia que o cara tava ficando forte. Tava ficando forte. O cara vazou. Foi capturado no meio da floresta por um grupo de vikings que matou toda a família dele. Morreu. Morreu. O cara tá respirando. Ele já tá vivo já. E se você quiser recuperar o teu reino e ficar bem forte, é só invocar o Krampus. Fala aqui ó, Volkswagen, Volkswagen, que o bicho vem, entendeu? É muito fácil de fazer a parada. Só tem um problema. Ah. Ele vem agora, mas ele cobra um preço. Porém, esse preço só será cobrado daqui 10 anos. Eu não sei porque, mas o Krampus fez o lance do parcelamento aqui, que é muito interessante. Krampus é um agiota. É o meu Krampus e minha vida. Eu quero meu dinheiro. Bom, e aí o Krampus aparece mais uma vez como um personagem merda de um videogame genérico e começa uma grande batalha contra os vikings. Me chama a curiosidade que esse Krampus aqui tem uma máscara legal. É legal. O rosto do Krampus é muito da hora, ele tem um queixão aqui ó. Parece um capiroto. Parece que o pessoal destinou todo o orçamento da fantasia só pra cara dele. Porque aí as mãos dele são assim, só que pintadas de laranja, entendeu? E eu suspeito que esse cara não tinha a parte de baixo da fantasia, porque ele não aparece em momento nenhum de corpo inteiro. Eu acho... A câmera fica só na cabecinha. Fica só na cabeça. Eu acho que era um cara de crocs. Entendeu? E aí eles nem mostravam. O cara tava de boaça, de bermudinha e crocs. Até porque crocs é feio. Mas é confortável, né? É muito confortável. Muito triste né, a situação de quem usa crocs. Então o resto do filme é basicamente o Krampus de videogame aí, matando um monte de vikings. E é obediente, tá? Porque ele só mata os vikings. Ele realmente é um cara que sabe, recebeu a missão e vai fazer. E a bruxa avisa que é o seguinte ó, se os vikings quisessem se livrar desse Krampus, eles tem que esperar até o Natal. Porque até o Natal ele vai tocar o Zarai. Mas não vai parar ainda. E não tem como derrotar e não tem como fazer nada. Então ele é um filme meio sem esperança e sem sentido. Tipo a bruxa já chega no início do filme e avisa ó, não tem o que fazer. Fudeu que vem! Ele só sona e a noite de Natal tem que esperar. E aí a gente passa o filme inteiro esperando até chegar o Natal. Quando chega o Natal, o Krampus aparece. E a gente pensa, ai graças a Deus acabou o filme. Não. Dez anos depois ele vem. Que merda. Ele vem com o boleto na mão ó, tá aqui a minha conta aí. Tem que cobrar a fatura. Olha lá mano. Dez anos depois o Krampus volta e leva o filho do rei embora. Uma troca justa né. Matou uma porrada de vikings por causa do moleque. Tá bom, tá bom. Eu trocaria. Eu também. Wagon Warrior ou como a gente gosta de chamar viking vs Krampus ou Krampus vs vikings. Ou um filme de merda. Tanto faz do jeito que você quer chamar. Mas o que importa é que ele é um filme de merda. Mas assim como todos os outros filmes dessa saga aqui. Feito que ela entende. Ahn. Cara, é surreal. É surreal. Não dá pra entender que cruza é essa de Krampus com vikings velho. Não faz sentido. Não faz sentido e não fica bom entendeu. Não é uma coisa que não faz sentido e que ela não se leva a sério. Que ela faz piada com a temática entendeu. Não. Ele é um filme que de fato se leva a sério. É o Krampus matando vikings. Gente vamos fazer isso aqui é um trabalho sério. Atores por favor atuem. Atuem. Deem o máximo de vocês. Eles gritam. As mortes nem aparecem direito. Porque se mostrar a morte inteira. Vai ter que mostrar que ele está usando crocs. Daí eu acho que é uma situação meio congeladora. Então a morte tu não consegue ver muita coisa dela. Tu sabe que está morrendo gente. Mas tu não tem muita certeza. De repente ela só está dando um chupão no pescoço do cara. Sei lá. Olha lá. Naquela faixa ali ele botou a mão no mal lá do cara. Quer dizer. Não entendi foi nada. Não entendi foi nada também. Cara. É um filme horroroso. Eu juro pra vocês. Eu não entendo quem assiste isso. Eu não entendo velho. Tá. A gente não assiste isso. Mas porra. Quem mais assiste isso velho. Quem produziu. Não faz sentido. Bom. Essa foi a saga Krampus. Como a gente já falou. Essa saga aqui está rodeada de filmes horríveis. E o motivo é o seguinte. Esse personagem Krampus aqui. É carnaval. Entendeu. É bagunça. Qualquer um pode fazer o filme. Se a gente quiser fazer amanhã. Krampus. Ou churrasqueiro. A gente pode. Porque não tem um direito autoral nessa palavra. Entendeu. É por isso que não param de surgir filmes. A ITN achou esse nicho de Krampus aqui. Que chama atenção na internet. Tem muita pesquisa no Google sobre isso. Entendeu. E a galera acaba caindo nos filmes da ITN. E invariavelmente alguém assiste essas merdas. A gente está assistindo isso aqui. Mas assim. Mas não recomendo. Não. A gente não recomenda para ninguém. São horríveis. Provavelmente enquanto a gente está gravando esse vídeo. A ITN já está pensando no próximo. Deve ter lançado alguma coisa. Eu não sei como é que não teve um em 2020. Do Krampus. Eu não sei se talvez. De repente tem. Os caras dão um jeito de gravar. A gente negou meus seus Krampus. Olha a ideia. A ITN. Se quiser me chamar. Fular. Quem é isso? Quem é isso? Eu vou dizer uma coisa. Você que vai comentar assim. Ah o PeeWee está falando desses filmes horríveis aqui. Ah. Dando palco para esses filmes de merda. Mas é o seguinte. O que é que foi 2020? Uma merda. Foi um lixo. E hoje é dia 31. Como vamos acabar o ano de uma forma melhor do que falar sobre um filme de merda? Ah cara que alegria. Vamos fazer o nosso ranking então. Interessante. Começa por tipo que eu não quero começar. Mas não tem como começar porque são 11 filmes né. Eu não lembro de todos. 10 ou 11 filmes eu não lembro. O melhor é o Harry Exports. Acho interessante. Depois do Krampus de 2015. E depois o Mother Krampus. E depois todo o resto. Porque eu não sei. Pra mim ó. O que eu mais gosto ainda é o Krampus de 2015. Mas eu não gosto do filme tá. Quero deixar isso bem claro. É um bom filme que eu gosto. O Harry Exports que teve uma estética melhorzinha. Aí depois é o Mother Krampus. E depois eu não sei cara. Mas eu acho que a gente poderia definir os 3 piores. Porque eu acho que essa é a disputa que interessa. Porque os melhores a gente não gosta de nenhum. O pior de todos é o Krampus The Devil Returns. Que é o Krampus Justiceiro do Mal 2. É. Porque esse é muito ruim. Eu nem lembro mais mano. Um pouquinho menos ruim que esse. Mas ainda assim né. São todos gostos. É o primeiro filme que é o Christmas Devil. O Krampus Justiceiro do Mal. E aí o terceiro lugar. É uma briga boa. Porque tem o Krampus o Acordo do Zóio de Bolita. E tem o Krampus o Lixo. Ah eu prefiro. O Krampus o Zóio de Bolita ele não é tão ruim. Porque tem o Zóio de Bolita. Então ele não pode entrar. Ele tem esse negócio que é legal né. Então eu acho que eu vou com o Krampus aquele Unleashed. Um lixo. Krampus um lixo. Krampus um lixo. É. Nossa é que teve alguns que a gente já nem lembra. Lá do primeiro e do segundo vídeo entendeu. Teve uns bem ruins. Eu vou deixar o Krampus um lixo também. Pode ser assim? Pode ser assim. Vamos combinar. Faça você o seu ranking. Eu sei que é difícil porque né. Ó e se você conhece outra saga muito merda. Mas muito merda. Tipo o Krampus. Pode guardar para você. Ah mano. É complicado esse filme aí mano. Ainda bem que eu não assisti nenhum. Eu só vi aqui os comentários deles mesmo aqui no YouTube. Não perdi meu tempo. Eu precioso tempo né. Sei lá cara. Eu falei de sacanagem aqui. Mas vai que a ITN me chama mesmo. Para fazer um. Um crossover do Agente Negão versus o Krampus. Aí vai que eles acertam dessa vez. Porque vai ter minha presença lá. Pode me chamar mano. Vai ser um negócio brabo. Entendeu. De repente eu mesmo. Faça. Eu acho que eu vou fazer isso aí mano. Sei lá. Aí de repente eu chamo vocês que estão na live aqui. Para participar do filme. Sei lá. Entendeu. Para morrer para o Krampus ou enfim. Sei lá. O Krampus vai chegar por trás de vocês. E largar o aço. Que beleza cara. Tem. Acho que vai ter gente aí que vai gostar. Não sei. Enfim. Bom. É isso gente. Vou deixar o link do canal PeeWee na descrição. Tá bom. Muito bom. Como sempre a análise deles. É muito engraçado ver a cara de ódio deles mano. Cara. Dá para ver que eles sofrem com esse filme de merda. Meu Deus do céu. E ainda bem que eu não vi. É. Enfim. Bom gente. É isso. Muito obrigado para vocês que são aí membros do meu canal. Que tem apoiado meu trabalho diretamente. Tem feito aí as doações aí também. O pessoal da Twitch também que muitas vezes doam também. Muito obrigado. Quero agradecer a todos. É claro que compõe ao canal num todo. Muito obrigado mesmo. De coração agradeço a vocês aí. Que se não fosse vocês também não existirem esse canal. E é isso aí. Tamo junto. Muito obrigado a todos. Deixa nos comentários o vídeo que vocês querem conhecer com vocês. Até a próxima. E valeu. Meu filho. Eu quero que você me prometa uma coisa. É. Se não tem jeito tudo bem. Fala aí. Me prometa que se um dia você for no canal do Alexandre na área. Você não irá comentar besteiras. Porque caso contrário. Você poderá beijar a espada do dedão. É. 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 Tchau. 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 Tchau.